O Japão, seja de outros países, são naturais, já são esperadas e cedo ou tarde iriam acontecer. Portanto, acredito que não tem nada inesperado, não é uma crise, não é um choque inesperado, como nós já tivemos no passado e em outras circunstâncias, mas é algum movimento esperado, etc., que está sendo encarado com a maior responsabilidade. Pelo FED, portanto, acredito que a economia brasileira já está a essa altura preparada para isso. Ministro, uma das perguntas durante o almoço foi sobre compra de terras no Brasil, estrangeiros. Você falou que provavelmente vai haver uma mudança de legislação. Você podia falar um pouco sobre isso? A pergunta refere-se à questão da possibilidade de compra de terras por estrangeiros no Brasil. O que eu disse é que esse assunto está em discussão, seja no Congresso, seja no governo, e a nossa previsão é de que esse assunto será objeto de uma decisão do Congresso Nacional, que aí a decisão será aquela que o Congresso soberanamente decida. Quer dizer, nós temos uma posição de respeitar, obviamente, como deveria ser, as decisões do Congresso Nacional, e isso é um assunto fundamental. Mas nós achamos que, de fato, seria positivo, caso fosse aprovado, na medida em que aumenta o total de investimentos no Brasil e aumenta a produtividade geral da economia. A questão é sobre a pensão reform. A questão é sobre a pensão reform. A questão é sobre a pensão reform. Esse mês ou o próximo mês, mas a expectão é que, de agora até o final de outubro, nós vamos verá-se que, sendo apresentado para o Congresso, está sendo finalizado, mas, evidentemente, é uma mudança estrutural, muito importante, e não há uma mudança em termos de dias e dias e dias e dias para apresentar, porque isso é uma mudança que vai ser discutido por Congresso por fim deste ano e durante a primeira meia do ano próximo ano. Nós estamos esperando que isso seja votado durante o ano próximo ano. Ministro, o governo Temer tem a intenção de privatizar os estatais no próximo ano, mas, realmente, esse dinheiro vai para o povo brasileiro ou vai para o bolso dos políticos do Brasil? Este governo está comprometido, primeiro, com a governança pública, está comprometido com a governança das estatais, tanto que já sancionou a lei de governança de estatais, que determina uma gerência profissional das empresas, por diretores e por membros de conselho, que sejam profissionais, que tenham a experiência comprovada e que tenham um histórico adequado. Em resumo, o mesmo nível de exigência das melhores práticas do setor privado, a mesma coisa já em andamento, um projeto de gerência dos fundos de pensão das estatais, visando mudar isso profundamente. Aquelas empresas, que, inclusive, algumas delas que tiveram problemas no passado, já estão hoje com nova gerência, nova administração profissional e tendo sucesso e sendo respeitada pelo mercado, é o caso da Petrobras, é o caso da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, etc. Em resumo, não só, mas, fundamentalmente, são as maiores empresas. Então, em resumo, a ideia é, não só na administração federal, mas também nas empresas estatais, que no Brasil são muito importantes e substanciais, se assegure isso com total transparência. Até a sociedade brasileira hoje já está em novo estágio, um estágio onde exige e demanda com um nível de transparência muito grande, com um judiciário muito forte, independente, e fazendo o trabalho como deveria, a imprensa livre e fiscalizando corretamente como deveria. Em resumo, o Brasil hoje está com instituições que, cada dia, estão mais sólidas e mais fortes, totalmente apoiadas por esse governo. Ministro, o presidente disse que a missão desses dois anos de governo é botar o Brasil de volta nos trilhos, foi o que ele disse aqui. Quais serão os parâmetros para dizer o Brasil voltou aos trilhos? Nós acreditamos que, em primeiro lugar, a aprovação destas reformas que foram propostas. O primeiro, o problema maior da economia brasileira disse respeito, em primeiro lugar, ao crescimento exponencial e aparentemente sem controle, e seria sem controle se continuasse naquela tendência das despesas públicas. Então, a proposta de limitação dos gastos públicos é fundamental nesse aspecto. Uma proposta de reforma na Previdência Social, que coloque uma Previdência Social que seja financiável pela comunidade, pela população brasileira, também é fundamental e parte desse processo. Uma série de outras, como eu mencionei já, a governança das estatais, dos fundos de pensão e etc., de maneira a que essas grandes empresas, que são parte substancial da economia, com segurança, porque já estão sendo bem administradas pelos novos dirigentes, como eu mencionei. Mas as leis visam garantir que isso é um processo de longo prazo e permanente, e que garantam o nível profissional de administração dessas empresas. Em resumo, é uma ação que começa na economia, que endereça as questões fundamentais que fizeram com que o Brasil tivesse o tipo de problema que está tendo hoje, principalmente a questão do crescimento dos gastos públicos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a questão de governança das grandes empresas estatais e fundos de pensão e etc., que também está sendo fortemente endereçada, além das questões todas envolvendo produtividade, etc., naquele grupo de projetos que eu mencionei. E quanto ao estado de crescimento, desemprego, inflação? A nossa expectativa agora é que, no devido tempo, o desemprego vai começar a cair, na medida em que o desemprego foi uma consequência natural da recessão. Grave, sério, indesejável, mas inevitável quando o país começa a ter uma contração de produto de 3%, 4% ao ano. No momento em que a economia se estabiliza e volta a crescer, a nossa expectativa é que aí volte o emprego, a criação de novas vagas e etc., e isso vai, por outro lado, reforçar a retomada do crescimento. Ministro, o ETI, recentemente, uma pesquisa, um estudo, que questiona a efetividade de políticas de corte de gastos, e a capacidade dessas políticas de fazerem a economia crescer. A gente concorre nisso, de que com essas reformas propostas pelo governo, o arrocho no Brasil seja excessivo? Olha, a proposta de limitação do crescimento dos gastos custos do Brasil, dos gastos públicos, em primeiro lugar, é importante esclarecer e definir que não há um corte, não há cortes. O que nós estamos adotando e propondo é algo, inclusive, completamente diferente, exatamente dessa política de cortes pontuais e que não são sustentáveis, que foi o que já se tentou no Brasil muitas vezes, e no Brasil também não funcionou. O que nós estamos propondo agora é diferente, é um projeto gradual de limitação de crescimento de gastos que, caso continuasse, seria insustentável, porque as despesas públicas já teriam um montante e as despesas públicas também um montante que não seria financiável pela sociedade. Os prêmios de risco do país já começaram a refletir isso, taxa de juros subindo, a confiança caindo exatamente para a questão da sustentabilidade do Estado a longo prazo. No momento em que nós endereçamos esse assunto, nós estamos endereçando um aspecto fundamental da presente recessão no Brasil, que é a queda de confiança em função de uma percepção de descontrole de gastos públicos e de crise fiscal no futuro. Na medida em que enfrentemos isso, o ganho de confiança, etc., faz com que a economia volte a crescer. O fato de que a dívida pública do Brasil estava crescendo em uma velocidade com a taxa de juros subindo para patamares que são muito altos dentro da comparação internacional, tudo isso estava fazendo com que cada vez menos recursos estivessem disponíveis à sociedade para crédito, para consumo e para investimento. Portanto, o que já está mostrando os números é que no Brasil, especificamente, na medida que isto é um problema, a causa do problema é exatamente o crescimento das despesas públicas. Então, no momento em que você endereça isso, a recuperação da economia começa já a ser bastante clara e transparente. Ministro, o governo descarta totalmente o aumento de impostos? São duas questões diferentes aí na realidade em relação aos impostos. Em primeiro lugar, o governo tem dito, e eu tenho dito, inclusive, que caso seja necessário, haveria aumento de impostos. Mas que, no momento, principalmente pensando no orçamento de 2017, não se configura a necessidade de aumentar impostos no Brasil. Portanto, no nosso orçamento, para 2017, nós não estamos prevendo aumento de impostos. O pacote de projetos que foi definido, que inclusive já foi anunciado, etc., daqueles 30 projetos, são aqueles que acreditamos tenham mais atratividade para os investidores, seja portos, seja aeroportos, seja estradas, etc. Em resumo, acreditamos que as oportunidades para investimento em infraestrutura no Brasil são muito grandes. Exatamente por quê? O crescimento do país, em muitas décadas, sem o investimento adequado em infraestrutura, por um lado, criou um problema, que é uma infraestrutura que não é adequada para o país. Por outro lado, criou uma oportunidade muito importante, que é a existência de demanda no Brasil para investimento em infraestrutura. E, na medida em que há demanda, há retorno. E, portanto, na medida em que se complete este quadro com algo que estava faltando, que é a segurança jurídica, institucional e a previsibilidade das regras, estabilidade de regras, então, o retorno já está lá. Por quê? Porque a demanda existe. Não se trabalha mais com tentativa de limitar retorno, que foi um dos problemas antes. Isto vai prevalecer, evidentemente, regras de livre competição, justas, corretas e transparentes. Mas, em dito isso, os investimentos terão o retorno adequado para serem justificáveis. E, a partir daí, a segurança jurídica, que era uma perna da equação muito importante que estava faltando, isso, no nosso entendimento, vai gerar uma demanda por infraestrutura, que não é explosiva de curto prazo, não é um processo gradual de longo prazo, mas acreditamos que já está começando de maneira sólida. Ais que você está preocupando com a taxa de revenu, ou a sharp drop em taxa de revenu em august, do que você está preocupando com a taxa de revenu em august? Ais que a grosso drop em taxa de revenu em august vai força a governem a instituição de imprensa para meet seus fiscais goals? No, we think that this drop in tax revenues are a direct consequence of the drop in economic activity in the country during the last two years, and now it's the direct result of that. There is a correlation which is higher than one. Actually, that means that normally when there is in Brazil a drop in GDP, normally the tax revenues fall more. When there is an increase in the GDP growth rate, the growth rate of the tax revenues is higher. In summary, that's a natural consequence, and we expect with the recovery of the economic activity which is beginning with the lag time, which also the historical series shows, with the lag time we will show that we will gradually see the tax recovery next year, and we expect tax collection recovery. We expect that that is going to take place over the course of the next year. No spending freeze? Pardon? No spending freeze? No spending freeze? No spending freeze? When you freeze spend congelamento of gases? What we propose to Congress is a limit on the growth of expenditures. Now, we are not taking short-term, punctual measures. We are taking long-term measures, since we limit the annual growth of expenses in a program which will last for 20 years. And that is our assessment of what works for a country like Brazil is to provide the predictability of the macroeconomic indicators, particularly a critical one for Brazil, which is the tax, not only the tax collection, but the total expenditures, not only at the federal level but at the state level, as a percentage of the GDP. That is growing steadily over the last years. And from 1991, for instance, until 2015, we saw that growing from 10% of GDP to more than 19. And we expect it now to begin to fall. Once that constitutional amendment is approved, then the total expense is going to fall as a percentage of the GDP. And we expect to have then primary surplus in the next three years. I would like to thank you for the question of the GDP, the question of the states. Today they come from a paper, pressionando again. The question of the approval of the evaluation of the states. I would like to talk a little bit about what extent this can comprometer the budget of the fiscal? Bom, são duas perguntas que vão em direções opostas. A primeira delas é os Estados estão reclamando do rigor fiscal da União. A minha resposta a esta questão é de que o problema do Brasil hoje foi criado pelo aumento da dívida pública como resultado do aumento da despesa pública no Brasil. De uma forma que seria não sustentável a longo prazo. Portanto, isso foi o que gerou a queda de confiança, isso é o que gerou o declínio da atividade econômica e a recessão. No momento em que nós revertamos isso, nós teremos um aumento, como já está sendo claramente evidenciado, a médio prazo da atividade econômica e, em consequência, a reclamação do Estado vai aumentar. Portanto, o problema fiscal dos Estados será resolvido da maneira saudável e da mesma maneira como dos municípios, da União, das empresas e dos cidadãos em geral. Em dito isso, evidentemente, se visando resolver um problema de curto prazo dos Estados, nós aumentássemos o déficit federal, por exemplo, não cumprindo, por exemplo, a meta para 2016 de déficit federal. E, com isso, nós colocássemos em risco a credibilidade do programa de ajuste fiscal e isso levar a parada do processo de recuperação, evidentemente, o primeiro prejudicado seria não só a União, mas os Estados, os municípios também, além do cidadão comum. Portanto, esse é um lado da pergunta que os Estados, de fato, estão enfrentando essa situação e a nossa mensagem é trabalhem, controlem despesas que, no devido tempo, a receita vai crescer e vai resolver, de fato, a situação de todos no devido tempo. Em relação a um outro ponto específico também, que nós temos o programa de repatriação de capitais, que uma parte da receita vai para os Estados e, portanto, também será importante, porque isso vai estar claro no dia concretizado, digamos, no dia 31 de outubro deste ano. Em relação à questão da concessão de aval, isso é uma previsão da lei de responsabilidade fiscal, que já está anunciado já há um longo tempo, isso já está, digamos, nos cálculos, já está nas contas, não é uma novidade que está se anunciando. Mas é importante mencionar que existe um processo no qual 20 bilhões de reais é aquilo que os Estados podem tomar de empréstimo com aval da União para o todo o ano de 2016. Isso já é algo que já veio de bastante tempo, tanto que mais de 10 bilhões de reais já foram concedidos como garantia e já tem 8 bilhões e meio em análise no Tesouro Nacional, já em processo intenso. Portanto, é algo que está nas regras, isso está nas previsões, não vai piorar nada, porque isso já é algo que consta de todas as previsões e, de novo, é um processo de longo prazo, mas, de novo, assegura o ajuste fiscal. E é importante que os Estados também façam esse ajuste fiscal e isso está, inclusive, concretizado no acordo de renegociação da dívida dos Estados com a União, que estabelece um acordo da partida, que é a limitação também no crescimento de gastos públicos dos Estados. O presidente Temer prometeu aos investidores de uma reforma radical da Previdência. O senhor pode dizer o que o senhor considera prioritário nessa reforma e detalhar um pouco da proposta que vai ser apresentada, que já foi definida? Não, não há ainda detalhamento a ser apresentado, que tão logo que esteja pronto, será apresentado ao Congresso e a todos, à imprensa e à população. Mas, evidentemente, é algo que vai, existem alguns pontos fundamentais, o mais importante deles, obviamente, é a questão da idade mínima para a aposentadoria, que se discute certamente a idade mínima para a aposentadoria e também uma idade mínima, um período mínimo de contribuição e, evidentemente, um período de ajuste do novo regime para, do antigo regime para o novo regime. Então, tudo isso está aí. Uma posição sobre a idade mínima? Não, ainda não. Exatamente é o que está agora sendo definido para o anúncio. Você vai me desculpar? Would you excuse me a minute? Only let me see here whether there is something really... Você acompanha, então, ao vivo, a entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a jornalistas brasileiros e estrangeiros em Nova Iorque. Essa entrevista está sendo concedida após a participação de Henrique Meirelles, juntamente com outros ministros e o presidente da República, de um encontro com empresários organizado pelo Conselho das Américas. Vamos voltar, então, à entrevista. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que o governo está fazendo para a companhia é para a companhia? O que o governo está fazendo para a companhia é para a companhia. O momento que o governo está sendo a major stakeholder na companhia, ele tem a habilidade de appointir a board e a management. E o que o governo está fazendo é exatamente appointir a very, very strong, solid, respeito e competente management team para lead Petrobras. It's already doing their job, and the results are already beginning in their sale of assets by Petrobras, a well-managed process of focusing on more profitable operations. In summary, we do think that Petrobras is able to perform a very nice recovery over time, and the market is able to find and to fund the company. Presidente, ministrando um pouco sobre Petrobras, queria tentar explicar um pouco sobre o preço da gasolina. Houve indicativos de que o preço poderia cair em breve. Como é que o senhor vê essa questão do debate sobre o preço da gasolina agora e no futuro? Eu acredito que o debate sobre o preço da gasolina é normal, é correto. A única coisa importante, que é uma mudança importante também, trazida por esse governo, é que a Petrobras, como qualquer companhia, principalmente uma companhia dessa importância, precisa ser capaz de definir os seus preços de acordo com as condições da companhia, dos custos e do mercado. E a Petrobras vai definir isso de uma forma autônoma, legítima e como deveria ser. No passado, um dos problemas que teve a Petrobras foi exatamente a interferência do governo na fixação artificial de preços, tendo em vista outros objetivos macroeconômicos. Mas o senhor não acredita que, nesse atual momento, nesse cenário econômico, do preço do petróleo, há espaço para redução? A redução seria importante até para a controle da inflação e para a retomada do crescimento? Eu acredito que, no momento em que eu começo a dar opinião sobre o que a Petrobras deveria fazer nesse aspecto, eu começo, de uma certa maneira, a interferir no que a Petrobras vai fazer. Eu acredito que a Petrobras é autônoma e vai tomar as decisões e nós confiamos na administração da Petrobras, que é capaz o suficiente para fazer esse julgamento e atuar no melhor interesse da companhia e do país. E, nisso, como é que o senhor vê essas propostas para mudar a lei de repatriação de capitais no Brasil? O senhor acha que isso pode afetar o projeto de arrecadação? Não, é um debate legítimo. O Congresso Nacional definiu uma lei. O Congresso Nacional é soberano para, se for necessário, alterar a lei. A minha recomendação apenas para aqueles parlamentares que vieram, que falaram comigo a respeito do seguinte. Olha, qualquer mudança da lei é legítima, mas eu acho que nós estamos já num prazo de que qualquer coisa que seja apresentada, se for, seja apresentada de uma forma que possa ser decidida rapidamente. Porque o que não se pode é criar-se uma incerteza. Eu acredito que todos entendem isso e, se houver alguma mudança, que haja. Está certo? A lei existe para ser seguida por todos, principalmente e inclusive pelo próprio governo. Então, não há dúvida que nós vamos seguir estritamente o que definir a lei. Agora, seja atual, que está, independente de opiniões que um dos possam ter sobre a lei, muitos advogados, pessoas, aqui várias pessoas procuraram. Olha, eu acho isso dessa lei, eu acho aquilo. Independente de opiniões, o fato é o seguinte, a lei é dura, mas é lei. Então, a lei tem que ser seguida, não essa, mas todas as leis, não apenas essa. Então, o governo vai seguir rigorosamente, a receita viral vai seguir, se houver alguma mudança, nós vamos seguir também. Bom, se os market conditions são favoráveis e se consideram ser uma mudança positiva para a treasury, definitivamente, nós vamos considerar que isso seja o caso, no momento certo. Se o mercado é mais favorável aqui, sim. Ministro, é grande desafio de convencer os investidores internacionais, trazê-los ao Brasil, apesar de estar tomando as mudanças, tomando as medidas corretas, mas num ambiente em que ainda há uma insatisfação, protestos com o governo, contra o governo, e também ainda a Lava Jato está acontecendo e há partidos ligados ao governo e de apoio ao governo que podem ser envolvidos? Olha, duas coisas. Em primeiro lugar, o interesse demonstrado aqui nessa visita, mas nós vivemos isso no dia a dia em Brasília, em São Paulo, em Rio de Janeiro, no país do Brasil, uma demonstração muito grande, e aqui, claramente, interesse e investimento no Brasil, não há dúvida. Tem muito interesse, muitas companhias que estão planejando investimento, e muitas companhias que tinham paralisado o investimento, estão retomando os investimentos, etc. A questão também, agora, respondendo a outra pergunta também, da questão de uma outra operação no Brasil, investigativa, etc., A nossa função é o seguinte, isso é tudo muito positivo para o Brasil, porque mostra a solidez das instituições brasileiras e vai gerar mais confiança no país e no futuro, na medida em que essas operações todas de investigação sejam concluídas, os culpados sejam punidos, etc., As companhias tenham governança melhorada e as companhias públicas sejam administradas de uma forma em que todos tenham confiança de que é administrada da forma correta para a companhia e para o país. Então, isso é conquistado mediante uma mudança nas companhias estatais, na administração, mas também em todo esse processo investigativo, que é positivo. A próxima pergunta? Sim, se nós podemos voltar ao Petrobras. Você acha que Petrobras vai contratar senti-se em Brasil? Em tempo, se não está acontecendo, você acha que Petrobras vai contratar senti-se em Brasil? Quando ele começa a reunir? Sete em Brasil. Sete em Brasil. Sete. 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 Eu não sei a resposta específica de se Petrobras vai contratar uma empresa específica no Brasil. Eu não estou consciente dos planos específicos de Petrobras no momento. Como eu disse, Petrobras é bem gestionado, tem um time de gestão muito competente, e eles são autonômicos que tomam as decisões baseadas na melhor solução para a empresa e para o país. Obrigado.